Pétalas de rosas vermelha com pingos de mel sobre elas para atrair o seu grande amor. Deixe estas pétalas de rosas vermelha com pingos de mel bem na cabeceira de sua cama por sete dias e toda noite pegue uma pétala de rosa com mel e diga assim Esta pétala de rosa com mel há de adoçar a minha vida amorosa para que eu possa ser realmente feliz Assim é, assim será Dobre a pétala de rosa com o mel Coloque num papel alumínio e faça uma bolinha Depois sucessivamente nos demais dias com as outras pétalas de rosa De forma que você terá muitas bolinhas com pétalas de rosa vermelha e mel embrulhado no papel alumínio Depois você pegue uma agulha com linha e faça um colar com estas pétalas de rosa e mel E deposite este colar aos pés de um santo da sua devoção Pedindo proteção e muito amor na paz para o seu relacionamento Você vai ficar boquiaberto com a eficiência desta magia espiritual As pétalas de rosas com mel Axé Muito amor para você